É muito petróleo, dá muito dinheiro, pelo amor de Deus. Mas eu acho que, tipo, se for comparar o Brasil com a Venezuela... Não sei, o Foro de São Paulo tá ganhando muito espaço, e as pessoas não falam sobre o Foro de São Paulo, né? E todos os governantes, partidos que fazem parte do Foro de São Paulo estão conseguindo poder, né? Bolívia, Cuba... Ele foi criado quando o socialismo na América Latina estava enfraquecido. Tinha caído a União Soviética e tal. E Cuba precisava, de alguma forma, continuar se mantendo aí no poder. E aí o Lula, o PT, ficou quase 14 anos no poder. Então todos esses países, esses governantes que fazem parte do Foro de São Paulo, de uma forma ou de outra, estão conseguindo entrar no poder. A Argentina voltou com o mesmo governo. E a Venezuela... Mas eles ficaram 14 anos... E aqui eles estão querendo. O Lula foi solto, não foi à toa. Foi claro no que vem. Não, com certeza. Então o circo tá armado. Com certeza, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Mas assim, eles ficaram 14 anos no poder, porra. Se fosse pra instalar um comunismo, instalavam, né? É, por isso que eu acho que eles não conseguem. Nem se eles quisessem, eu acho que eles não conseguem. Não sei, o Lula é porque eles não esperavam que o Bolsonaro ia ganhar em 2018. Foi uma surpresa pra todos. E eu acredito que eles não vão deixar isso acontecer de novo. Perderam o poder mais uma vez, entendeu? Será? Foi uma coisa muito inesperada. Eles estavam muito confiantes. Mas a Dilma saiu do bambu. Ah, não. Vai continuar, vai continuar. Você acha que o nosso exército ia comprar o PT? O exército... Porque pro PT realmente fazer isso, ele tem que... O exército tá tomado. Pelo PT? Pela esquerda. Tem muito infiltrado. Sério? Eu vejo o exército em máximo Bolsonaro, assim, aquele meme das mãozinhas, tá ligado? Não, só porque tem alguns militares no governo. Isso não fala... Alguns? Isso não fala... Todos? Tem muitos que... Alguns saíram porque, né? Deu aí... Mostraram a verdadeira fase deles. Entendi. Bom, eu não tô por dentro das politicagens do exército, pra ser sincero. Mas assim, eu sinto também que o PT... O PT... Vai, não. O Lula e o Bolsonaro, eles se alimentam um do outro no sentido... Eu quero ir depois. Pode ficar à vontade, se quiser. Eles se alimentam um do outro no sentido que... Porra, ó, eu sou anti-Lula. E o Lula, ó, eu sou anti-Bolsonaro. E eles se alimentam. Tanto que no movimento que teve aí pro impeachment do Bolsonaro, o PT não quis se meter. E me parece, assim, é bem claro pra mim, pelo menos, uma manobra política ali. Porque se perde o principal antagonista, se o Lula perde o principal antagonista, que é o Bolsonaro, ele se enfraquece politicamente, porque ele vai ter que disputar com outras pessoas. Então, assim, tu enxerga também que eles são... Que eles se alimentam um do outro, assim, pelo menos pra fomentar uma maior... Uma votação mais expressiva pro ano que vem? Ou eu tô viajando? Não, pode ser. Faz sentido o que você falou. Pode ser que realmente eles se alimentem um do outro. Mas eu acho que a pauta conservadora, ela cresceu muito nos últimos tempos. E vai muito além de ser contra a PT. Isso mundialmente, a pauta conservadora... Exatamente. Eu acho que vai contra a esquerda no geral. PSOL, PSDB, PSDB. O brasileiro acordou. Antigamente era a PSDB, o PT. Não, no fundo é a mesma coisa, né? Eles iam jogando a bola. Agora você... Então, as pessoas com esse crescimento do conservadorismo, elas perceberam que... Opa, peraí. É tudo a mesma coisa. Entendeu? Então, eu acho que essa onda Bolsonaro, né? Vai muito além disso. As pessoas realmente querem uma mudança que com o PSDB e com o PT não tiveram. Então, eu acho que essa onda...